Música Uma enorme fila de moradores do núcleo Jardim Paranapanema, na escola pública municipal Brígida Quinalha Costa. Chega aqui com qual expectativa? O que o senhor veio buscar aqui hoje? Ah, o negócio do cadastro aí, da residência aí. Então nós veio ver o que vai acontecer aí, né? A expectativa de que seja? Cadastro da casa aí. Essas casas sem documento não dão certo, não, né? Então a gente não quer que fique tudo certinho, bonitinho, né? Por isso, o secretário de Habitação e presidente da Coab de Campinas, Vinícius Riveretti, convidou os moradores para uma reunião justamente para tratar a regularização fundiária. E a gente tem feito esses eventos prestando contas à população sobre o andamento da regularização fundiária. Hoje a gente está aqui no Paranapanema, a gente veio prestar contas de como anda o processo de regularização fundiária, quais são os passos da regularização, para que a população tenha informação e fique por dentro de todos os assuntos relacionados à regularização fundiária. Esse é um núcleo que se encontra na meta até 2020 e é isso que a gente veio anunciar hoje aqui. E como que está essa regularização? Na verdade, a regularização fundiária tem algumas fases, né? Hoje a gente já tem aqui levantamento topográfico, que é uma das fases mais importantes da regularização fundiária. E agora a gente está em pesquisa de confrontantes, que é uma outra fase da regularização. Depois a gente vai ter cadastro social, projetos, entre outras coisas. E é isso que a gente veio mostrar aqui hoje, através de alguns documentos que serão apresentados aqui à população. E sendo bem transparente e mostrando para a população o andamento da regularização. O passo a passo para fazer a regularização fundiária é o seguinte. Identificação da ocupação irregular. Análise da ocupação. Delimitação. Elaboração de pré-projetos. Formar comissão de regularização fundiária. Mobilização e cadastramento. Realização de reuniões com a comunidade. Elaboração de projetos de melhoria do lugar e compensação ambiental. Elaboração dos projetos finais. Realocação das famílias em risco. Realização das obras em risco. Documentação e assinaturas. Registro dos documentos. Registro e entrega dos documentos. O vereador Sidão Santos compareceu e representou a Câmara Municipal. O núcleo aqui do Jardim Paranapanema é um núcleo muito antigo. É um núcleo aí que já está com mais de 30 anos, né? E é um anseio muito grande dessa população em ter a sua situação regularizada, em ter a sua escritura registrada, né? Que agora é dentro do processo de regularização. Não é nem título de posse mais. É a escritura registrada. E aí Obrigado.